Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de recebidos e de comprinhas da Avon. Espero que vocês gostem e eu vou estar mostrando agora pra vocês. Isso aqui é uma base, né? A base líquida da Avon. Aí vem nessa caixinha, aí vem essa aqui, ó. A Avon True Ultramatte, ela é o Rosado Médio. É o Rosado Médio. E veio essa outra aqui, né? Ela é um pouquinho diferente dessa outra. Eu abri aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui também é... E esse aqui é o Beige Escuro. Só que essa é diferente de uma da outra frasca. Olha aqui pra vocês verem. Essa é diferente. Essa aqui é o Rosado Médio e essa é o Beige Escuro. Eu vou testar ainda, porque eu não testei nenhuma dessas bases ainda. E outra coisa que eu comprei também é a água micelar. Essa água micelar aqui, comprei pra limpeza facial. E também comprei esse pó, Beige Médio, da Colortrendo. Comprei essas três vasilhinhas aqui, ó. É tipo uns potinhos pequenininhos, tá vendo? Tem ele, tem o vermelhinho, tem o roxinho e tem o amarelinho. Então, essas comprinhas aqui foi da Avon. Agora, os livros, eu tenho três livros. Esses aqui, ó. Esse aqui, ele é o primeiro. Ele chama Seleções de Livros e são três. Três histórias, né? Na Rua Onde Você Mora, né? E a outra história, O Observador. E a outra história, A Viagem Mais Cruel. Então, ó. São, assim, gostosos de ler, né? Eu comecei a ler um e depois eu desanimei. Porque eu tenho que passar primeiro por uma consulta médica, por causa da visão. Então, eu não dou conta de ler. Então, eu tenho que esperar um bocadinho. Então, foi três, ó. Esse aqui é o outro. É do mesmo, né? Do mesmo. Só que as histórias diferentes. E esse aqui é o Procurado. Procurado, Jardim dos Encantos, Dura na Queda e Ultramaratonista. Esse daqui já são quatro livros em um. O primeiro aqui que eu mostrei pra vocês, são só três. São só três histórias. Essa aqui já tem quatro histórias. Quatro histórias num livro só. Olha pra você ver. Ele é grossinho, assim, ó. Então, pra quem gosta de leitura, é uma beleza. Eu amo a leitura. Gosto muito de ler, né? Então, foram esses dois. Aí, tem mais uma aqui, ó. Mais um livro, né? Da mesma marca. Seleções de livros. E esse aqui tem a história. Impasse. Agência número um de mulheres e detetives. Uma jornada de coragem. Prova de intenção. São quatro também. Quatro histórias aqui nesse livro. Olha aqui a espessura dele. Esse aqui, eu acho que foi esse aqui que eu já comecei a ler. Foi esse. Então, são três livros. São três livros maravilhosos pra ler. E também veio esse livro aqui, ó. Bolsa Brindada. Uma beleza. Dicas e passos práticos para tornar sua vida financeira a prova de fracassos. Com Patrícia Lages. Eu amei ler esse livro. Eu acho que eu já li ele e eu comecei a ler de novo. Porque eu achei ele maravilhoso. A leitura dele ensina muita coisa boa pra gente. E também veio essa caixinha, né? Essa caixinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio essa caixinha, né? Foi... As seleções. Eu não sei se vocês conhecem essa marca. Tem lá no... No YouTube. Na... Se vocês procurarem lá, vocês acham isso aqui. Se vocês se cadastrar lá. E eu pago, acho que é 19 reais. Que dá por mês. Aí, eles mandam esses livros... Eles mandam essa caixinha aqui pra mim, ó. Tá vendo essa caixinha? Aí, você abre ela assim, ó. E dentro dela veio três livros, né? Três livros da... Das seleções. Conta historinha. Piada. É... Receita. Falando assim... Falando dessas coisas bonitas. Tipo, borboleta. Olha aqui pra vocês verem. E... Fala de saúde. Fala muita coisa. E essa aqui, ó. Das seleções também. Falando ano novo com mais saúde. Não tem tudo aqui, né? Suprimentos. Sete super alimentos na sua mesa. Sinta-se mais jovens em qualquer idade. Nosso poder de cura. Né? Então, são os livros maravilhosos. Outro livro também que eu gostei. Esse aqui, ó. Das seleções, né? 75 anos. Aí, eles me mandaram. Como consertar um coração partido. O que os médicos já podem fazer. Né? Isso aqui é uma... Uma leitura, né? Né? Pra você fazer uma leitura. E tem tudo aqui que você precisa aqui, ó. Eu acho muito bom ler isso aqui. E também tem o outro também, ó. Esse aqui é contatos imediatos com o sobrenatural. Acho que esse aqui eu não li ali ainda não. Sabe? Tem... Tem histórias. Tem... Histórias de pessoa... Falando sobre sua vida. Né? Tem muita coisa boa aqui nesses livros. Eu, particularmente, eu não li todos ainda. Né? Eu não li todos ainda. Mas eu vou ler. Se Deus quiser, eu vou estar lendo esses livros. E nisso é isso mais, meus amores. Vocês deixem o seu joinha. Vocês se inscrevam no canal. E fico com Deus. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.